Beleza, é o meu Dati Tricolor, mais um vídeo aí de react Pra provar que o canal é sem clubismo É o Paranáense Internacional Vamos fazer aí com nossos inscritos aí colorados aí Que nos ajudaram muito a arrancar esse canal aí E é pra vocês aí, pra todos nós aí que amamos o futebol como um todo Tamo junto e vamos fazer esse react aí E infelizmente o nosso São Paulo Paulista aí Derrapou a ladeira abaixo do campeonato Mas o Internacional tá aí, feeling forte Tá nas mãos do Inter aí o título E merece porque já tá nove jogos aí Com nove vitórias E é o time mais regular do campeonato, beleza? Obrigado aí pelo carinho de vocês Se inscreva, participe, comente Agora, hein? Ó, gol! Uh! Uh! Nossa, que oportunidade E eu fiquei olhando lá pro Bandeira Pra ver o que eu queria sinalizar, né? Falta mais objetividade É, próprio jogo domingo contra o Ceará, né? Sim Parecia o aralzinho É Olha o cruzamento Vai Suu! Quase gol da Atlético Caramba, mano! Primeira finalização de maior perigo do furacão Oh! Ta! A gente ia lembrar justamente do jogo de domingo contra o Ceará Que é o Atlético Que muito placar Eu sou o Werner Você tá ajudando muito Mas quase que saiu o gol do Cittadini que chutaço do Rodinei olha o chutaço do Rodinei olha o que ele o que ele o que ele o Ricardo Marcos primeiro já está dizendo que não estava valendo ele não estava valendo o Ricardo ele vai inventar Jogou até alguns momentos gols O gol! Aí, irmã Dati, siga o primeiro tempo aí Se inscreva, participe, comente, dê like Que a opinião de vocês é de extrema importância aí É um jogo muito equilibrado Um jogo muito pegado E com chances de ambas equipes aí O Atlético Paranense, nos 15 primeiros minutos Começou muito melhor com o Inter Mas depois o Inter equilibrou Uma falta do Rodinei E um chute na trave do Rodinei Uma cabeçada do Plachetes aí E teve um chute também do Cittadino em travessão aí O Atlético Paranense e o Inter Tinha os dois fazendo um conflito muito equilibrado aí E já se esperava isso no jogo O Atlético Paranense lá é muito complicado jogar lá na Arena da Baixada Então é isso, fim do primeiro tempo aí Equipe colorada Torcida colorada Torcida aí do Atlético Paranense Vamos dar like, vamos se inscrever no Atlético Paranense Porque a gente tem muita coisa pela frente aí Muitas coisas boas vão vir aí no nosso canal E aqui é mais uma vez Mostrando que aqui é sempre o Bismo A gente também ama o futebol por inteiro Aí se inscreva, participa Fim do primeiro tempo, é nóis Eu já estou com o Bismo O Bismo Parece uma jogada ensaiadinha ali A Abner Levantamento Carlos Eduardo Direto pra cima Os pôrmios do Lomba Vamos ver se o Lomba sai rápido Pra pegar a defesa do Atlético voltando Vai conseguir botar no chão Ele joga também Tentando voltar Abrindo Canezinha ajeita Nicão Vai chegando Nicão Arriscou Nicão Lomba Faz a defesa em dois tempos Faz a defesa em dois tempos Ai, mano Só vai O Bota O Nicão O Nicão lançando na ponta O Furacão vem com o Vidinho Chamou pro Drill Uuuu Quase ligou da Atlético-Emerência Que paulado Vidinho uma pancada Nicão pra cobrança a 47 minutos Lá vem ele Levantou pra área Tia Piu E ela passa Uuuu Quase Desimulador de Panamense Caramba Caramba Thiago Heleno Nas costas do Moisés O Moisés não saiu do chão Levanta do outro lado O Nicão ajeitou pra trás A bola bate ali no pego Vem pra tirar o furacão Será que vem bancada Vem chute de fora O Lomba segura firme 48 minutos 48 minutos Bota nas mãos do Lomba Dois gatos na um tapa O Atlético Paranaense 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 O Inter 0 O Flamengo ganhou e costou O Inter Acho que o Inter tinha que jogar mais Principalmente oficivamente Principalmente no segundo tempo Tentar um pouquinho mais Mas é um time muito burocrático Mas porém Porque o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Foi a melhor Foi a melhor defesa aí do campeonato O Atlético Paranaense O Atlético Paranaense O Atlético Paranaense As melhores defesas aí E É isso o mandato Agora Coloca aqui nos comentários O que vocês acham Que vai vencer O Flamengo O Internacional E Na última rodada Tem o Flamengo E o Inter lá no Maracanã Então Tem muita coisa Pra rolar nesse campeonato ainda Quatro rodadas Dois de pontos De disputa E o Flamengo agora É Baixou a vantagem Pra dois pontos só E Agora o bicho vai pegar O Inter precisa ganhar No próximo jogo É Porque senão Se não ganhar Se fica briga Porque o Flamengo agora Vai embalar Porque é o melhor elenco Da América do Sul O Flamengo é muito forte E eu já sabia Se embalar pra si Poderia aplicar E lutar pra um título Valeu Irmanda Se inscreva Participem Comentem aí E tão junto Muito obrigado pelo carinho de vocês Se inscreva no canal É doce Tchau 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 Tchau